Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a nossa aula de Jump Kids Mix 2 E hoje com a participação do Davi Trevia e Larissa Mesquita Eu sou Tatiana Trevia Boa aula pra vocês, avisa pra mamãe que tem que fazer a aula de tênis E ó, não pode descer pela frente, hein? Se quiser descer, vai descer ó, por trás E três pulinhos Ok, criançada? Combinado? Bate aqui? Yes, bate aqui? Yes Vamos começar a nossa aula Pode botar na próxima música Boa aula pra vocês, turminha Um, dois, três palavrinhas Começa no step touch E bate palma Samba Estátua Estátua Samba De lado para o outro Vai, vai, vai Estátua 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 Segura Corre Olhe pra mim Lá em cima Lá em cima Bem bonito pra tia Vem Continua Corre 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 Segura Corre Segura Estátua Estátua Corre Estátua Só os joelhos Estátua 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 Em baixo palma Estátua 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 E se deu mal A mulher de ló Virou um vestado de sal Corre Segura Estátua Corre Estátua Segura Estátua 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 E se deu mal A mulher de ló Virou uma estátua de sal Corre Sobe, 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 sobe Segura Corre Sobe o joelho Sobe, sobe, sobe Virou uma estátua de sal Virou uma estátua de Aê Palmas pra vocês E aí E aí Laricinha E aí criançada Lindo Vamos pra próxima Uou Fica aqui ó Os dois pés juntinhos E bate 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 Vamos brincar na corriginha Um, dois, três 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 Gango E o bracinho E o bracinho aqui ó Puxa Sente O seu pezinho aí ó Parte Parte De ladinho Dois 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 Quero mais Dois Dois Três Um, dois, três Um, dois, três E corre Sobe 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 Pula Pula Na mesma hora Mamãe Disse sim Marido e mulher Em nome do Senhor Corre Corre Um, dois, três Um, dois, três Fica Fica Cangu Bate Bate Vamos lá Valencia e Davi Vamos lá Criançada Vai Vai Abre Fecha Abre Fecha Lembra Da brincadeira Um, dois, três 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 Fica no canguzinho Aqui ó Bate Bate Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Vamos pra próxima O salão lava O salão limpa O salão lava O salão limpa Toma Uh Vem, vem Combina Um, um, puxa Um, um, puxa Um, um, puxa Um, um, puxa Vai Jesus Pra me deixar em vinho Que era pra meu coração Tá forte? Um, um, puxa Um, um, puxa Eu sei muito bem Quem pode me limpar É Jesus Ele não escondo nada Tudo ele pode apagar Samba Uh E aí, Davi E aí, Larissa Vem, vem, vem Combina Um, um, puxa Um, um, puxa Lava o meu pezinho Lava minha mão Mas Jesus Pra me deixar em vinho Quero lavar meu coração Quero mais em vinho Vai Quando mal Faz uma manchinha Eu sei muito bem Quem pode me limpar É Jesus Ele não escondo nada Tudo ele pode apagar Samba Tentinho Eu salvo a mão Lava o meu rostinho O meu pezinho A minha mão O meu corpo todo Mas se o mal Faz uma manchinha Eu não vou esconder Nada de Jesus Pois só ele pode Deixar o meu coração Limpinho outra vez O sabão Lava O sabão Limpa O sabão Lava Esprega Esprega tudo O sabão Limpa Esprega Uh Uh Vem, vem, vem Vem Sem pisar nas molas Vem Acabou Ê Lindo Parabéns Minhas queridas Criancinhas Amadas E aí Criançada Vem cá Vocês Foge não Opa Opa Santão Tente Graça Tamba Tchau 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 Estão gostando da nossa aula Criançada Tchau 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 Chinelo Dois Abre E bate Pal Tá fácil, hein? Vem com a tia Tati Abre e fecha Abre e fecha Cruza Dois, dois Dois, dois Olha que fácil Tá fácil ou tá difícil? E aí, Davi? Laricinha Dois, dois Naquele que me fortalece Naquele que se entregou Chinelo duplo, vai Abre dois e bate palco Abre dois Tchau, tchau Bem bonito, bem bonito Vai Dois, dois Bora aqui, lançada Cruza Dois, dois Bem fácil Bem fácil Bem bonito Continua nisso Vai Tá lindo, hein? Tá lindo, hein? Dois 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 Naquele que se entregou Step Step 3 Step 3 Combina Combina Tchau Puxa Tchau Tchau Tá lindo Dois 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 Quero mais, quero mais. Um, dois. Segura. Segura. Fica Graças a Deus Yes E aí, amores Essa é a última, já é a última, meu Deus Estamos chegando no finalzinho da nossa aula Só na corrida Corre, corre Última música, hein, criançada Vamos fazer bem bonito com a tia Tati Sim? Chinelo Pedro, Tiago, João no barquinho Pedro, Tiago, João no barquinho Pedro, Tiago, João no barquinho Com a da Galileia Mais bonito, bora Vem, vem com a tia Tati Vai, dois Dois Pedro, Tiago, João no barquinho Com a da Galileia Jogaram a rede Mas não pegaram peixe Jogaram a rede Vem, mas não pegaram peixe No mar da Galileia Cruzado Dois Jogar do outro lado Dois Dois Segura Conseguimos Conseguimos Sprint Vai, 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 vai Acelera, acelera Rapidão, rapidão Vai, 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 vai Bem rápido, bem rápido Chinelo Dois Pedro, Tiago, João no barquinho Pedro, Tiago, João no barquinho Acelera Acelera Mais, mais. Corre. Até o final. Sobe esse joelhinho. E o riso pra tia Tati. Estamos chegando no finalzinho da aula. Ei. Segura. Delícia. Que gostoso. Que maravilhoso. Oh. Chegamos ao final da nossa aulinha. Não chora. Porque teremos mais, não é? Bate aqui. Yes. Bate aqui. Deu pra suar, Laurencinha? A tia Tati também tá, ó. Suadona. Faz assim, ó. Com o bracinho. Uh. Que delícia de aula. Que aulinha boa. Agora vamos descer com segurança. Olha só. Pede pra mamãe ajudar, hein? Desce por trás. Isso. Olha aí. O Davi já desceu. Três pulinhos. Balança a cabecinha. E agora, a gente faz assim, ó. Agora eu tenho o que me manda. Acabou. Acabou. Vou embora, meu amor. Eu vou sem o ar. Ó o bracinho lá em cima. Muito obrigada pela presença. Beijos, 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 beijos. Vem, vem, vem. Vamos dar tchau pra todo mundo. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí